Boa noite, doutor Pedrosa. Eu tenho 55 anos e 31 anos e 5 meses de contribuição. Dá para pensar em aposentadoria? Pensar na aposentadoria dá sempre, tá Paulo? Sempre você tem que estar pensando, planejando, articulando, organizando. Agora, você tem 55 anos e 31 anos e 5 meses. Vamos lá? Você tem o quê? Você pode pensar que você tem que ter 65 anos e 35 anos de contribuição. Então, daqui a 4 anos, você vai fechar 35. Vai conseguir se aposentar? Não. Porque daqui a 4 anos, você vai ter 59 anos. E você precisa ter 65. Daqui a 4 anos, nós estamos em 2022, vai ser 2026, você precisaria ter 64 e mês. Então, você não vai escapar na regra de ter 65 e 35 de contribuição. O bom é que você vai ter mais tempo de contribuição do que é necessário. E aí, você vai poder descartar alguma coisa. se você tiver o seu salário de benefício muito igual, parecido com a sua remuneração. Porque você já está sabendo que para ter 100% do seu salário de benefício, você teria que contribuir 40 anos. E você vai ter os 35. Agora, veja bem. 65, você precisa de 10 anos. Olha bem que louco. Olha aqui. Fazendo assim no reto, papo reto. Você tem 55. Com mais 10 anos, você vai ter 65. Com mais 10 anos, você vai ter 41 anos de contribuição. Então, se você deixar correr solto, você vai ter 102% do seu salário de benefício. Então, você precisa saber agora qual é o seu salário de benefício. Quanto que ele está longe da sua remuneração, para você poder corrigir ele. Essa é uma ideia. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você, de repente, entender que você tem 31, 31 anos. Você, há dois anos atrás, você estava com 29. Então, você estava faltando 6 anos para completar 35. Então, você tem que trabalhar mais 12. De repente, é interessante você pensar na regra do pedaço de 60%. De 100%, aliás, né? Na regra do pedaço de 100%. E você se aposentar com 60 anos, menos 65. Teria que fazer uma projeção. Então, você veja bem que a sua pergunta, eu estou respondendo ela correta. Dá para pensar na aposentadoria? Deve. Você deve agora fazer todas as projeções e aí fazer um planejamento. Quando você fala pensar na aposentadoria, é você fazer um planejamento. Verificar quais são as contribuições menores que você tem. Verificar em qual regra de transição você vai se enquadrar. Verificar as estratégias que você tem para melhorar ela. Para descartar as contribuições menores e melhorar o seu salário de benefício. Para você projetar a idade que você vai ter. E, principalmente, o que tem de possibilidade de você fazer um aporte de contribuir mais. Ou, de repente, até constituir uma reserva providenciária. E verificar a possibilidade de todo o tempo que você pode considerar. Está certo, Mauro? Veja que com isso, você tem que agora começar a pensar isso. E fica aguardando o seu contato. Se você quiser, ajuda. Fale com a minha equipe aqui e facilite, invista em você mesmo. Pensando na sua aposentadoria, planejando o seu benefício. A sua aposentadoria dos sonhos é resultado do seu planejamento. Legal? Mauro, fica aguardando o seu contato. Gostou desse conteúdo? Então, não fique com ele. É muito importante você compartilhar e levar conhecimento para as pessoas. Então, o que eu peço? Para que você compartilhe. Deixe um like. É muito importante você deixar o seu comentário. Colocando o seu nome e a sua cidade. Você ficou com dúvidas ainda? Sem problema nenhum. Você vai usar o link abaixo aqui. E vai entrar em contato comigo e com a minha equipe através do link do atendimento digital. Seja guerreiro como sempre. E ágil, ágil como nunca em prol dos seus direitos. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.